Vamos prosseguir com o desporto, me chamo Lucas Fink, vamos surfar aqui com o Lucas. Olá, boa tarde a todos e a todas, um prazer enorme estar aqui, realização de um sonho, me chamo Lucas Fink, como já foi introduzido, sou atleta profissional de skinboard, tenho 25 anos, quase fazendo 26, conheci esse esporte quando eu tinha 6 anos, então já são praticamente 20 anos de dedicação todos os dias, esse que é o meu sonho, e sou tricampeão mundial da modalidade, hoje em dia surfo as maiores ondas do mundo também aqui na Nazaré e em outros lugares com essa prancha, sou formado em marketing também, trouxe um vídeo pra introduzir, eu acho que o que eu faço é melhor exposto em imagens do que em palavras, mas depois eu converso um pouco com vocês. Esse aí sou eu, bem novinho, com uns 7, 8 anos, nas minhas primeiras competições. Esse esporte que aqui em Portugal é popularmente conhecido como skimming, não apenas como skimboard, e é o meu propósito de vida. Venho puxando os limites dessa modalidade, não só fazendo skimming nos lugares mais tradicionais, mas usando ela como a prancha mais versátil do mundo, na minha opinião, surfando em piscinas de onda, rebocado por kite, em ondas de rio, e nas maiores ondas do mundo também, como vocês vão ver em breve. Se inscreva no canal 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 Se você não sonha tão grande Se seus sonhos não te dão medo Se seus sonhos não te dão medo É porque você não está sonhando tão grande Como nosso amigo acabou de falar A gente tem muitos questionamentos todos os dias E, enfim, isso só é um sinal De que a gente está pensando alto De que a gente está pensando além Mas com um trabalho duro Seguindo seus sonhos Entregando de corpo e alma Eu acredito que nada é impossível Para nenhum de nós aqui E quanto ao futuro, né? Eu fico aguardando aí O próximo desafio que a vida vai me propor O próximo impossível Que vão falar para mim que é E a certeza que eu tenho É que eu vou realizar É isso Muito obrigado a todos pela atenção E queria agradecer Meu pai e minha mãe Por todo o apoio Nesses últimos anos Se não fosse por eles Eu não ia poder estar aqui Sem dúvida alguma E é isso Portugal é um lugar Que mora no meu coração Apesar de eu ser brasileiro E a minha vontade é cada vez Estar mais presente aqui Me relacionar com pessoas aqui Com empresas locais Então é isso Fica a dica aí